Bom, agora depois de Cristina Faria, depois de encontrar essas mulheres maravilhosas, encontrei a mais top de todas, a Miss Brasil 2010, Débora Lira, que em breve passa sua coroa. Como é que tá, Débora? Pois é, eu tô muito bem, Luiz, mais uma vez marcando presença aqui no Fashion Tea. Se eu não me engano, deve ser a quarta edição já, que eu estou fazendo parte. Já falei pra Cris, já, falei, olha, ai da senhorita, se o nome trouxer todas as edições, eu já quero bater ponta aqui mesmo, participar desse evento maravilhoso que acontece aqui no Copacabana. E tô muito feliz, ao mesmo tempo um pouco triste, de poder estar passando a minha faixa. Dia 23 de julho, estarei coroando a nova Miss Brasil, Miss Brasil 2011. E tô com o coração apertadinho de poder saber que esse meu ano, esse meu ano de reinado, essa realização do meu grande sonho acaba por aqui. Mas eu tenho certeza que novas portas vão se abrir, e com certeza vou continuar dando segmento aos meus planos. Acaba por aqui coisa nenhuma, porque ela só vai entregar a faixa pra Miss Brasil 2011, ela vai ser sempre a Miss Brasil 2010, e aqui começa tudo. Na verdade, a vida dela começa depois do Miss Brasil. Enquanto ela é Miss, ela tem muitos compromissos como Miss, mas a carreira de Débora Lira começa agora, depois do dia 23 de julho, onde com certeza vira um convite maravilhoso, vai virar uma grande atriz, eu tenho certeza, uma grande top model, uma mulher maravilhosa, com o carisma que essa mulher tem, com a beleza que ela tem, o coração que essa mulher tem, não tem quem não dê trabalho pra ela. Se você não der, eu levo ela pra Teresópolis e boto ela no Fashion Business comigo. Vou te cobrar, vou te cobrar o emprego lá. Mas com certeza você tem. Fala um pouquinho pra mim aqui. Pro Criança Cardíaco, como é que você sente essa experiência? Você sabe que é importantíssima, é uma causa nobre, você tá doando a sua imagem. E como é que você vê isso, que é um papel de uma Miss, mas independente de tudo isso, é um papel social. Fala pra mim sobre isso. Eu gosto de deixar bem claro que esse papel que eu faço, que é uma causa bacana, é algo que eu faço de coração, e não faço isso como Miss Brasil, faço isso como Débora Lira. Eu sei que meu papel como Miss Brasil é o que todos querem, ninguém quer, tipo, Débora Lira, se eu não fosse ninguém, se eu não tivesse uma faixa, ninguém estaria me convidando. Mas eu tenho certeza, sim, de que tudo que eu faço, eu faço com coração, ainda mais esses projetos, são os trabalhos que eu mais gosto de fazer mesmo, que é algo que eu faço, que eu sei que tem toda uma causa atrás disso, do meu trabalho, uma causa atrás do meu desfile, da minha presença. Então eu me sinto muito mais honrada em estar fazendo um evento como esse. Você vai desfilar pra quem, Débora? Hoje eu vou desfilar pra Paola Trindade, ela que é do meu estado, ela é do Espírito Santo. Eu já a conhecia, ela esteve aqui da última vez que eu desfilei, e eu falei, não, Paola, vai mesmo, que você vai arrasar, suas joias são maravilhosas. Ela já tá começando já a mandar as joias dela já pro exterior, fez um desfile em Miami, então, assim, vocês podem ter certeza que vai ser um arraso. Eu tenho certeza. Débora Lira, Miss Brasil 2010, no Fashion Tea, daqui a pouco a gente confere esse desfile maravilhoso, de uma mulher maravilhosa, que eu tenho o prazer de dizer que é minha amiga, porque essa é minha amiga mesmo, de verdade. E a gente vai continuar circulando, porque eu vou ficar matando a saudade dela aqui, porque é muito delicioso estar do lado de Débora Lira. Bom, gente, essa mulher aqui, mais do que especial, Bertine Mota, da direção do Miss Brasil, e eu gostaria muito que ela falasse com a gente como é que tá essa expectativa pro Miss Brasil 2011, que é essa festa que vai acontecer no dia 23 de julho, e com certeza vai coroar mais uma grande mulher que vai representar o nosso país no Miss Universo. Bertine, fala pra gente como é que tá a preparação pro Miss Brasil 2011. Naquela expectativa de sempre, com meninas incríveis, maravilhosas, a expectativa tá sendo assim, enorme, e o nosso resgate tá tendo muito sucesso. E você sabe que você é um dos mentores também desse nosso sucesso, né? Porque você é o cabeça, né? Eu sou o cabeça, e ela é a cabeça, porque, na verdade, a Bertine faz parte do Miss Brasil. Há quanto tempo você trabalha com o Miss Brasil, Bertine? Eu trabalho há 16 anos. Isso, o Brasil tem 50 anos de existência, né? Isso, e eu tenho 56 que fui Miss. Exatamente, Bertine foi Miss Alagoas, é da época de Paulo Max, é uma mulher que sabe tudo de Miss, quer aprender a ser Miss, quer aprender a andar. Olha aqui, Bertine Mota não tem melhor professora do que ela. Tudo que eu sei, eu sei por causa dela, tá, gente? Porque tudo tem uma escola. A gente não nasce sabendo, a gente vai aprendendo com o decorrer da vida, e ela é uma das maiores professoras de passarela que eu conheço. E tudo que eu aprendi e que passo para as minhas Misses vem dessa mulher aqui, ó, desse coração, dessa imagem querida, de uma pessoa especial para mim, principalmente para o Miss Brasil. Eu acho que o Miss Brasil é o que é, por causa de Bertine Mota, a quem a gente tem que render realmente as maiores homenagens. Bertine, eu desejo, assim, todo sucesso no Miss Brasil para você. Obrigada. Tomara que a minha Miss Teresópolis possa vencer o Miss Estado do Rio de Janeiro e estar lá no Miss Brasil, mas se não tiver, estaremos torcendo por aquela que seja realmente uma mulher que represente a nossa cidade e o nosso Estado da melhor forma possível, e que o Miss Brasil seja de sucesso maravilhoso de sempre. E eu quero registrar oficialmente, porque eu estou torcendo muito pela Mariana, porque Mariana realmente é o perfil perfeito de uma Miss Brasil. Olha só, gente, palavras de uma mulher como Bertine, a gente tem que confiar e acreditar que há possibilidade que nossa Mariana Figueiredo seja eleita a Miss Estado do Rio de Janeiro, e a gente vai conferir isso em breve. Obrigado, Bertine, pelo carinho, sucesso, cada vez mais muita saúde e muita paz. Obrigada, te amo. Eu também. Beijo. E a gente vai continuar circulando. Bom, gente, uma das novelas que está fazendo mais sucesso hoje na TV brasileira é Os Rebeldes. E Nanda Ziegler está aqui comigo e vai falar um pouquinho desse sucesso que a Record está trazendo para a gente e com uma audiência incrível. Tudo bem, Nanda? Tudo bem. Graças a Deus. A gente está com uma audiência maravilhosa. Estou trabalhando na Rebeldes, novela com sucesso espetacular. Faço a Helena, que está, assim, super bacana. Trabalho com o Luciano Zafir. A gente tem envolvimento de moda. Record está, assim, investindo bastante teledramaturgia maravilhosa, novelas com grande sucesso. Estão, assim, estou super realizada dentro da empresa. Sempre muito abraçada, com infraestrutura. Estou muito feliz e com grande sucesso, sempre. Me diz uma coisa, você é o seu primeiro trabalho em TV? Não, essa é a minha sexta novela. Estou há seis anos dentro da Record. Graças a Deus. Só com sucessos. Agora, me diz uma coisa. Rebeldes é uma novela voltada para o público teen. Como é que você vê essa mudança, assim, porque, quer dizer, como é a sexta novela, você já deve ter feito outros personagens mais sérios que envolvem menos juventude. Como é que você vê essa integração da paz e teen que a novela, na verdade, atrai e você, como atriz experiente, está vivenciando esse meio com essas pessoas jovens que, na verdade, estão começando uma carreira, né? Na verdade, está sendo muito bacana. É uma experiência que eu tenho envolvido com os atores jovens e eu tenho percebido que os atores, eles estão vindo com muita garra. Sofia Abraão, todos estão vindo com muita consistência, muita garra, batalhando pela oportunidade, que eu acho que é assim que se começa, né? A gente tem uma oportunidade, a gente tem que fazer bem feito, a gente tem que trabalhar. E, assim, na verdade, a gente tem tido uma repercussão enorme do público. Jovens têm super adorado. A gente está lá na frente da Record, a gente chega, então eles gritam, fazem... Tem uma super repercussão. Então, é um trabalho muito bacana, com muita realização, um trabalho com o público jovem. O jovem, você tem uma resposta muito imediata, você encontra os jovens na rua, e eles logo reconhecem o seu personagem, falam, Helena, Helena. Então, é muito gratificante trabalhar com esse tipo de público, né? É um grande prazer. E, assim, eu tenho até uma enteada, a Valentina, de 8 anos. Outro dia eu falei, filha, vamos fazer uma programação diferente. Não, tia Nanda, eu quero assistir a sua novela. Então, é muito envolvente, é muito gratificante para a gente, que criança é muito de verdade, né? Então, é uma troca sincera. Então, é isso que tem sido muito gratificante. E me diz uma coisa, Fashion Tea 2011, você vai desfilar para quem? Para a WMF, que é uma empresa muito bacana. A gente está vindo agora com semi-joias maravilhosas, coisas diferenciadas, joias, pérolas, muitas coisas interessantes para esse novo mercado de joias. E vai ser um bom desfile, trabalho beneficente, que é o mais importante, né? Por estarmos aqui, sair de casa, fazendo um evento que é muito importante para as pessoas e é sempre revertido esse dinheiro para as pessoas que precisam. Isso é o que importa para a gente. Bom, daqui a pouco a gente confere a Nanda Ziegler na passarela do Fashion Tea, e ela que faz o Rebelde, e que a gente tem o prazer de ter na trilha sonora uma banda aí de nossa cidade, que é a banda Persephone, que faz o tema da novela Rebelde. É isso aí, gente, o Fashion Business continua circulando. Sucesso, daqui a pouco a gente vai ver você na passarela. Obrigada, beijos, muito obrigada. Bom, estou com uma das mulheres mais bonitas, uma das Misses brasileiras que fez mais sucesso no mundo da moda, que é a Leila Schuster. E agora ela está lançando uma grife, Miss Schuster. Fala para a gente sobre esse projeto, Leila, você que é uma mulher antenadíssima com o concurso de Misses, uma Misses Brasil maravilhosa que apresentou o nosso país divinamente. Como é que está sendo esse trabalho novo, envolvendo a moda, com criações suas? Como é que é isso tudo? Obrigada, obrigada por estar aqui com você de novo. Bom, na verdade a Miss Schuster não é tão novinha assim, né? A grife surgiu em 2006, mas eu comecei um trabalho de formiguinha. Primeiro com poucas peças, fazendo para as amigas. O foco sempre foi a camisaria feminina, que eu amava e amo ainda, sou uma fã de camisas femininas. E comecei a produzir algumas peças para uso próprio e foi dando super certo, até que uma amiga me convidou para botar na loja dela e assim foi crescendo. E, bom, eu trabalhei com lojas multimarcas, eu não tenho loja própria, né? Ainda não. Continuo com só a camisaria, né? E eu mudei há um ano e meio, mais ou menos, para Itu, que é o interior de São Paulo. O ateliê começou no Rio de Janeiro e mudou para lá. Daí foi uma grande surpresa, saber, ok, vou encontrar as pessoas certas, a equipe, porque tudo é uma... Você começa um produto, você tem que dar continuidade com a mesma linguagem. Mesmo sendo a mesma criação, o mesmo criador, você tem que ter uma modelagem impecável, que siga uma linha. E, graças a Deus, eu tive sorte, consegui. E estou vendendo legal. Não é uma coisa que está ainda super deslanchado, porque tem um trabalho muito manual, uma mão de obra de alfaiataria, são peças delicadas. Eu gosto muito dos detalhes. Então, o crescimento é lento, porque a gente, para a produção em grande escala, muda muito. Mas eu estou super feliz. Eu gosto de criar. E já fizemos a Primavera e Verão 2012. Já fizemos o Casa Moda, que é a venda para os lojistas. E, enfim, é isso aí. Estou gostando. Fala uma coisa. Eu sei que você vai trazer outros modelos e outras mistas maravilhosas para o seu desfile, mas você vai desfilar para você? Ah, eu tenho que dar uma entradinha, né? Não é um desfile, assim. Eu digo, a gente já nem tem mais cara de quem desfila, né? Mas, assim, a gente dá aquela passada. Ela é modesta, ela é modesta. Não, eu acho que tem que ter... Tudo tem seu tempo, né? As pessoas acabam me vendo e lembrando sempre da Eterna Miss Brasil, coisa que eu já não faço questão de ser lembrada como. Eu tenho uma outra profissão, eu sou uma empresária, eu sou uma estilista também, mas vou dar uma entradinha lá. Fiquei super feliz de ter a Débora no nosso desfile. Enfim, eu acho que tudo vai ser super lindo. As joias da Paula Trindade, que estão um arraso. Mais uma vez o Fashion Tea vai ser um sucesso. Com certeza, e com a presença de Leila Schuster, a festa fica ainda mais bonita e daqui a pouco a gente confere o desfile da Miss Schuster na passarela do Golden Room do Copacabana Palace Fashion Tea 2011. Vamos continuar circulando.